Sejam bem-vindos ao módulo 4 do curso Mapas Mentais para Concursos Públicos. Nesse módulo, nós vamos multiplicar a sua memória e produtividade nos estudos. Como? Utilizando os mapas mentais, juntamente com o ciclo de estudos e as revisões com mapas mentais. Vocês verão que é muito mais produtivo estudar e revisar com mapas mentais. Vamos iniciar essa aula com uma dica. Quando você for estudar determinado conteúdo, primeiro leia o conteúdo a ser estudado marcando as palavras-chave, como aquele mapa dos fundamentos da República Federativa do Brasil que fizemos juntos. Faça seus mapas mentais de forma organizada e evoluindo aos poucos na disciplina. Por exemplo, se você for estudar Direito Constitucional, vai iniciando pelos básicos, fundamentos, objetivos, depois objetivos internacionais e só depois avance para os temas mais complexos. Com isso, o seu cérebro vai associando e vai ramificando como se fosse uma árvore e o conteúdo vai ser mais facilmente estudado e revisado. Vocês verão isso quando começarem a estudar com mapas mentais. Por fim, após ler o conteúdo, fazer as marcações das palavras-chave, desenvolver seus mapas mentais, faça exercícios periodicamente. Quando você for fazer algum exercício, revise antes seus mapas mentais e em seguida faça o exercício. Caso falte algum conteúdo para você conseguir acertar aquela questão de prova com certeza absoluta, você vai lá no seu mapa mental e inclui esse conteúdo que faltou. Com isso, o seu mapa será uma ferramenta de revisão extraordinária. A segunda dica dessa aula é que você estude por ciclos. Como que funciona isso? Vamos lá. Basicamente é o seguinte. Você vai pegar algumas disciplinas. Vamos supor que o seu certame, a sua prova, cobre quatro disciplinas apenas. Português, matemática, direito constitucional e direito administrativo. O ciclo de estudo nada mais é do que organizar essas disciplinas em ordem. Inicialmente você vai estudar a matéria 1, só depois você vai partir para 2, em seguida para 3, em seguida para 4. Claro que no meio desse ciclo você terá que incluir revisões e os exercícios. Então vamos demonstrar isso na forma de um mapa mental para você entender melhor. Esse aqui é um exemplo de um ciclo de estudo um pouquinho mais avançado. Vamos supor que você é um aluno que está estudando para a Receita Federal. Então aqui a sua disciplina 1 é o português e você estudará durante 2 horas. Já na disciplina 2 é o direito tributário e você estudará por 2 horas também. A disciplina 3 você já domina um pouco mais, que é a matemática. Então você pode estudar um pouco menos que as outras disciplinas. Então vamos colocar uma hora, por exemplo. Já a contabilidade você já estudou essa semana, então você vai fazer apenas o exercício. Então 30 minutos é o suficiente. E por fim, o direito administrativo, você vai fazer a revisão. E que tipo de revisão? Vai revisar seus mapas mentais, os mapas que você previamente elaborou. Vamos analisar a curva do esquecimento. A curva do esquecimento diz que quando você estuda uma determinada disciplina, se você não fizer revisão dessa disciplina, após o período de um dia, a sua absorção é apenas de 40% a 60%. Então de tudo que você estudou, você só vai absorver entre 40% e 60%. Isso é muito pouco. Após uma semana, entre 20% e 40%. Um mês depois, próximo dos 20%. Dois meses, próximo dos 10%. Três meses, 5%. Mais de três meses você até esquece. Então o que tem que ser feito? Quando você estudar determinada disciplina e fizer seus mapas mentais, você vai fazer inicialmente uma revisão de um dia, posteriormente uma revisão de uma semana, e depois uma revisão de 30 dias. E assim você vai revisando esse mapa periodicamente, de mês em mês. Gente, a revisão por mapas mentais é muito rápido. Dependendo do conteúdo, você consegue revisar em poucos minutos. Então parece muito, mas é muito tranquilo de se fazer. Nós estaremos demonstrando aos poucos, nesse módulo, como que é feita essa revisão. Então, você vai estudar, marcar as palavras-chave, elaborar seus mapas mentais de acordo com os conhecimentos que você já adquiriu, e depois você vai fazer revisões periódicas. Se você não fizer esse ciclo de estudo, elaboração de mapas mentais e revisões periódicas com exercícios da matéria, você, infelizmente, não terá uma absorção de 100%. Com essa metodologia, você será capaz de absorver muito mais do que estudando pelo método linear. E você verá isso muito rapidamente nos seus estudos. Então, nós temos aqui o triângulo do saber. Estudar, fazer mapas mentais, revisar os mapas mentais. Faça isso e, com certeza, você irá evoluir e muito nos seus estudos. Concluímos aqui a aula 1 desse módulo. Siga as dicas aqui apresentadas e, com certeza, você vai evoluir e alcançar a tão sonhada aprovação. Bons estudos e até a próxima! Dando continuidade ao nosso curso, veremos agora os mapas mentais feitos à mão. Esse é o módulo extra onde vamos fazer juntos alguns mapas mentais feitos à mão, passo a passo. Desde quais materiais vamos precisar até a confecção dos mapas. Vamos lá! O que é preciso para fazermos um mapa mental à mão? Será necessário uma folha de papel em branco, na horizontal, canetas e lápis coloridos. E o tema será mapas mentais. Vamos colocar as palavras-chave que representam esse tema. Palavras-chave. Nosso tema, mapas mentais. E para que servem os mapas mentais? Eles servem para aprender. Também servem para organizar. E servem para inovar. Agora que nós já escrevemos as palavras-chave que representam os mapas mentais, vamos colocar os ramos, grossos e coloridos. Vamos desenhar as imagens-chave, aquelas imagens que vão representar as palavras-chave. Música Música Amém. Concluímos aqui o nosso primeiro mapa mental, mas vamos estar fazendo outros. Até mais! Iniciando a aula 2 de mapas mentais feitos à mão. Será necessário uma folha de papel em branco na horizontal, canetas e lápis coloridos. A proposta desse mapa é fazer ele simultaneamente com a leitura de um trecho constitucional. Então, basicamente, você vai anotar as palavras principais, ou seja, as palavras-chave e depois você vai finalizar o seu mapa. Esse mapa tem que ser muito rápido, pois a leitura é rápida. Então, mãos à obra e vamos fazer esse mapa. Inciso 1. A soberania. Inciso 2. A cidadania. Inciso 3. A dignidade da pessoa humana. Inciso 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5. O pluralismo político. Inciso 5. O pluralismoico. Inciso 5. O pluralismo loosenio. Inciso 5. O pluralismoêmia. Finalizando esse mapa de confecção simultânea com a leitura da lei, temos os fundamentos da República Federativa do Brasil, o Soce de Vaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Com isso, finalizamos mais um mapa mental feito à mão. Até a próxima! Vamos dar início agora à aula 3 de mapas mentais feitos à mão. Proponho que você faça o seu mapa mental com o tema central futuro. Eu vou estar fazendo o meu e demonstrando como pode ser feito esse mapa à mão. É bem simples e bem legal. Mãos à obra. Será necessário uma folha de papel em branco na horizontal, canetas e lápis coloridos. Bom, vou iniciar o meu mapa mental. Faça o seu também. Vou colocar a palavra-chave futuro dentro de uma lupa. É como se eu tivesse a oportunidade de visualizar o meu futuro. Então essa imagem é muito interessante para uma imagem central. Uma lupa. E dentro dela, a palavra futuro. Agora, após desenhar essa lupa, eu vou começar a desenhar os ramos do meu mapa mental. No primeiro ramo, vou colocar o mais importante para mim, a família. E vou estar desenhando a minha família. Já no segundo ramo, vem o trabalho. Eu sou um funcionário que mexe com blocos de cimento. Então eu vou estar desenhando vários blocos simbolizando o meu trabalho. Se você é um dentista, você vai desenhar o que simboliza o seu trabalho. Se você é um professor, o que simboliza o seu trabalho. No terceiro ramo, vou estar desenhando o amor. E simbolizando, vou estar desenhando o coraçãozinho. Já no quarto ramo, eu vou colocar os esportes, que para mim são muito importantes. De um lado, a musculação. Do outro, o futebol. Então eu vou estar fazendo dois desenhos. Quando você tiver um ramo puxando para uma palavra-chave, que simboliza vários desenhos, não tem problema, você faz vários desenhos para aquela única palavra. Por fim, no último ramo, a tão sonhada aprovação em concursos públicos. E se esse é o mapa do meu futuro, por que não? Vou ser o primeiro colocado. Vamos fazer uma análise do mapa mental feito à mão. O tema proposto foi o futuro. Logo, a palavra central, a palavra-chave mais importante é o futuro. O desenho central foi uma lupa, pois ela espelha a possibilidade de visualizar um futuro distante. Os ramos são grossos e coloridos. Isso é muito importante no seu mapa mental. E esses ramos ligam várias palavras e imagens-chave. Nós temos aqui a família e o desenho da família. O trabalho e o desenho do trabalho. A aprovação e o desenho da aprovação. Os esportes e os desenhos dos esportes. O amor e o desenho do amor. Em tela, um mapa mental feito à mão, completo, fácil de visualizar e de rápida revisão. Com isso, concluímos mais uma aula de mapas mentais feitos à mão. Bons estudos e até a próxima!